A Rede Nacional de Rádio é uma fonte praticamente inesgotável de conteúdos para emissoras de rádio de todo o país. São conteúdos com foco no cidadão, conteúdos de interesse público para emissoras de norte a sul do Brasil, que aproveitam esses materiais para informar, respectivamente, os seus ouvintes. Esses conteúdos são todos de fontes oficiais do Poder Executivo Federal. O ouvinte lá na ponta pode ter certeza que são informações de qualidade, verificadas, são serviços que o governo federal presta e não deixa de ser uma prestação de contas para o cidadão do que o governo está fazendo. Essas informações acabam chegando na casa das pessoas através do trabalho que é feito aqui em Brasília pela Rede Nacional de Rádio. O prêmio é voltado para estudantes de graduação que ingressam... Previsão do tempo para quarta-feira, 8 de fevereiro. Aqui na equipe a gente tem profissionais que entram bem cedinho, antes do sol nascer, e tem aqueles que saem já no fim da noite para deixar sempre bem atualizado o site. A gente tem ali diariamente, de domingo a domingo, um cardápio com vários conteúdos para baixar facilmente e veicular na rádio. Desde o Boletins, que são os Boletins É Notícia, bem curtinhos, com informações factuais daquele dia, quentíssimas. Temos também o É Notícia em 2 minutos, que é um compilado de 3 manchetes do dia, com 2 minutinhos ali, também fácil da emissora encaixar na sua programação. A Previsão do Tempo, que faz muito sucesso, é um dos mais baixados no nosso site. Nós também disponibilizamos o programa completo da Voz do Brasil no site para download, para aquelas emissoras que optam pela flexibilização do horário. E nós também somos responsáveis pelo RadioSat, que é o satélite que transmite a Voz do Brasil 7 horas da noite. Outra missão importante da Rede Nacional de Rádio é divulgar e convocar as redes obrigatórias de rádio e TV. Forma-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão. Nós somos responsáveis por informar os radialistas de todo o país sobre essa rede. É importante destacar também a parceria com vários órgãos do governo que alimentam a nossa página com boletins de serviço. Começa agora mais um Boletim Emicom, as notícias do Ministério das Comunicações. Temos também contratos com vários órgãos, produzimos spots, podcasts, todos com esse viés de política pública, de serviço para o cidadão. Você também pode fazer parte do nosso mapa de rádios parceiras. O mapa está bem bonito porque ele tem emissoras de norte a sul e você não pode ficar de fora.